Consultores do Fundo Monetário Internacional, FMI, consideraram nesta segunda-feira em Luanda que Angola está preparada para implementar o Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA, a partir de 2019, período em que estarão criadas todas as condições para o efeito. Os especialistas do Fundo Monetário Internacional, que se encontram no país há uma semana para apoiar a finalização deste processo de implementação do IVA, referiram que passos largos foram dados para que este imposto possa vigorar em Angola. Em termos de imposto de fundo, para os investidores, para os empreendedores angolanos, é melhor ter um IVA do que o atual imposto de consumo. Por sua vez, o consultor do Fundo Monetário Internacional, Ricardo Varsano, referiu que este processo de construção do IVA começou em 2010. O que importa para Angola é ter um IVA do ano 2020. Então é um IVA moderno, que não é cópia desses aí. O Executivo prevê introduzir o Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA, no Orçamento Geral do Estado de 2019, no âmbito de um conjunto de medidas inadiáveis a adotar nos próximos meses. Legenda Adriana Zanotto